Música Bem, boa tarde a todos, aos alunos do Rio Branco, que eu sempre falo que é meu público especial, embaixador. Meu querido embaixador José Antônio Botafogo Gonçalves, meu chefe em Buenos Aires, meu grande chefe em Buenos Aires, de 2000 a 2003. Querida embaixadora Maria Estela, Pompeu Brasil Frota, diretora do IPRI, querido embaixador Roberto Goidanich, diretor da FUNAI. Eu repito sempre que esse programa, Percursos Diplomáticos, para mim é uma das joias da coroa. Eu acho que um embaixador com a experiência do embaixador Botafogo transmitir as suas ideias, suas visões, sua história, para vocês tem um valor inestimável. E eu não preciso dizer, acho que a Estela deixará isso claro, e a própria palestra, o embaixador Botafogo é um dos grandes embaixadores dessa casa, com muita experiência em América do Sul, Mercosul é um homem do Mercosul, que é um dos temas do momento, então acho que vocês terão um enorme benefício com as palavras dele. Sem mais delongas, porque qualquer palavra que eu diga, eu estou cortando aqui, passo então para a embaixadora Maria Estela fazer uma breve apresentação sobre o embaixador. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, embaixadora. Mais uma vez, realmente é um grande prazer estar aqui, nessa segunda edição da nossa gestão, do ministro Goidanich e minha, na FUNAI, no IPRI, para recebermos o embaixador José Botafogo Gonçalves. Antes de eu ler um resumidíssimo currículo do embaixador, para não tomar tempo, do que é importante, que é a palestra dele, eu só quero dizer que, enfim, todos conhecemos, todos que conhecemos o embaixador, sabemos da excepcional qualidade dele como diplomata, negociador, e eu queria dar só um aspecto um pouquinho mais especial, se o embaixador me permitir, é que ele tem um lado que, para mim, é uma coisa que me toca sempre, que é, ele é um gentil, uma gentil pessoa, ele é um fidalgo, ele trata todos com um carinho, e que isso, acho, toca muito as pessoas, inclusive não só nós, os colegas, mas aqueles com quem ele negociou nesses muitos e vários anos de carreira brilhante. Então, em termos mais formais, para quem não conhece muito o embaixador, me permitirei ler um pequeno, como disse, brevíssimo currículo, José Botafogo Gonçalves graduou-se em Ciências Sociais e Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro. Em 59, ingressou no Instituto Rio Branco. Serviu em vários postos, é claro, mas vou destacar Moscou, que ele serviu logo após o reatamento das relações diplomáticas, e em vários postos de grande importância, como Vaticano, Roma, Santiago, Paris, Bonn, Milão, e, enfim, como a Gisela indicou, foi embaixador em Buenos Aires. Na Secretaria de Estado, exerceu diversas chefias, mas eu vou destacar a sua atuação como subsecretário-geral de Assuntos de Integração Econômica e de Comércio Exterior. Fora do Itamaraty, o embaixador Botafogo teve várias outras funções em outras instituições. Ele foi chefe da assessoria internacional do Ministério da Agricultura e também da CEPLAN, que era a Secretaria de Planejamento. Em 85, assumiu a vice-presidência de Relações Externas do Banco Mundial. Em 98, aí, enfim, nós tivemos um grande ministro, que ele exerceu a função de ministro de Estado da Indústria, Comércio e Turismo. Em 2000, foi secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX. E, em 2001, ele liderou a Secretaria Especial para Assuntos do Mercosul, ligado, então, se não me engano, à presidência da República. E, na área acadêmica, o embaixador tem várias atuações e, enfim, atualmente, foi presidente do SEBRE, e, se não me engano, em 2005, e atualmente continua atuando não só no SEBRE, como em outras instituições acadêmicas. Esse é um hiperbreve resumo para não tomar tempo da palestra que nós vamos ouvir. A sua palavra, embaixador. Muito obrigado, Maristela, muito obrigado. Dizela, é um imenso prazer estar de volta aqui no Rio Branco. Já tem vários anos que eu não entro, particularmente nesta instituição, embora venha com frequência à Brasília. E é com o enorme prazer que vejo vários de meus colegas aqui presentes, me dando a satisfação de que gaste o seu tempo ouvindo as minhas palavras. Percurso diplomático, eu entendo que pode ser orientado no sentido de uma travessia física. E, através dessa travessia física, demonstrar, ou mostrar, ou explicar quais são as consequências, as vantagens, as surpresas que a gente tem ao transitar por essas diversas etapas do percurso diplomático. O meu foi, razoavelmente, variável. Eu talvez seja um pouquinho fora da curva, porque eu passei, em primeiro lugar, muitos anos em Brasília. Eu não sei qual é a média que se pode dar aos diplomatas, mas, dos meus 44 anos de vida diplomática, ou de atividade diplomática, eu passei 20 anos em Brasília, mais ou menos metade. Tanto, não tanto no exterior, mas muito aqui em Brasília, nas diversas funções que foram mencionadas aqui pela Maristela. E algumas também fora de Brasília, como foi o caso, fora do Brasil, como foi o caso de dois anos e meio que estive em Washington, na vice-presidência de Relações Externas do Banco Mundial. Mas, em Brasília, também acho que fugindo um pouco a média, eu estive em muitos outros órgãos da administração federal, Ministério da Agricultura, Ministério do Indústria e Comércio, Ministério do Planejamento, Ministério do Interior, CAMEX. Então, de fato, também ganhei muita experiência e pude também refletir nessas atividades, nas experiências que eu adquiri na minha vida diplomática. É um percurso variado, do qual não me queixo, pelo contrário, tirei grande proveito e grande satisfação pessoal e profissional. Mas, para seguir um pouco a ordem cronológica, vamos começar pelo Instituto Rio Branco, que eu frequentei de 58 a 59, no Rio de Janeiro. Eu vi até no vídeo da palestra anterior do embaixador Boa e Nassuário, também ele mencionou isso. Eu quero só lembrar uma coisa interessante. Em comparação com as instalações atuais, realmente a diferença é abissal. Quem conhece o Itamaraty, do Rio de Janeiro, deve se lembrar, tem o prédio principal, o prédio onde está hoje o museu, mas era a sede do gabinete do ministro, o secretário-geral um pouco ao lado. Depois tem aquele famoso Lago dos Cisnes, com duas alas, uma à esquerda e outra à direita. A ala da direita é para quem dá de frente para o prédio da biblioteca, que fica no fundo do lago. Estavam vários departamentos jurídicos, perdão, políticos. Era onde o Itamaraty mais importante funcionava. Do gabinete, você saía e dava direita e tinha os chefes de departamentos políticos. À esquerda, tinha os departamentos mais burocráticos, consular, não tinha o mesmo peso na formulação da política externa. E, do outro lado do Cisne, do Lago do Cisne, um prédiozinho escondido, muito feio, quatro andares, muito vagabundo de construção. Para chegar lá, você passava por um restaurantezinho também bastante modesto, onde se almoçava. Naquele tempo, no Rio de Janeiro, tinha um restaurante muito chique, chamava Bife de Ouro. Aquele era conhecido como Bife de Zinco. Onde os diplomatas tinham a chance de encontrar os jovens, os mais antigos, porque era a hora do almoço, era onde todo mundo comia, ali no Bife de Zinco. E aí você pegava um elevador, que mal funcionava, e chegava no quarto andar, eram duas salas, era isso o Instituto Rio Branco. E, dentro da heroria, que é característica dos diplomatas, o prédio era conhecido como Niterói. Por quê? Porque ficava do outro lado do lago. Então, quando é que você vai? Eu vou para Niterói. Não ia para a cidade, ia para aquele prédio ali. Então, a experiência que eu tenho de Rio Branco, física, é de um Niterói que, se comparado com o que está aqui, realmente o progresso é extraordinário, e é um prazer imenso estar em uma Assembleia dessa natureza e com essas qualidades. Mas, com relação à substância do que eu aprendi no Instituto Rio Branco, evidentemente não vou fazer um longo discurso, porque não cabe, realmente o Instituto sempre foi um instituto de liderança na formação, não só diplomata, mas do serviço público federal do Brasil. Eu quero salientar duas lições, ou dois aspectos que eu aprendi muito. Um mais que o outro, até curiosamente, que é a importância da história e da geografia na visão diplomática. Não sei como estão estruturados os cursos hoje, mas, no que se refere à história, nós, eu acho, pessoalmente, que ainda conhecemos pouco da origem do Brasil, da história da independência e da unidade territorial brasileira, e, sobretudo, do papel da diplomacia portuguesa na consolidação do Brasil independente. Eu escrevi há tempos um artigo que saiu publicado na revista da Confederação Nacional do Comércio sobre a unidade territorial do Brasil, em que eu avanço, um pouco exagerado também, mas para ilustrar, assim como Heródo disse que o Brasil, que o Egito era um dom do Nilo, o Brasil é um dom da diplomacia portuguesa. E acho que isso tem que ser muito estudado, mais estudado do que habitualmente, porque eu vejo que, para entender as relações que o Brasil tem com seus vizinhos da América do Sul, não só da América do Sul, mas da toda chamada América Latina, se nós não conhecemos bem toda a origem que nos aproxima e que nos separa desses países hispanoparlantes, nós não vamos ser bons diplomados. Então, acho que essa parte da história é um ponto que eu aprendi e que eu gostaria de dizer que, quanto mais se estudar nesse campo, melhor. Sobretudo agora, que a relação entre o Brasil e os seus vizinhos do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, vão receber um impulso renovador com a assinatura do convênio de livre comércio com a União Europeia. Mas a geografia, eu acho, quem sabe, talvez mais importante. Eu tive, a minha turma teve um professor de geografia absolutamente excepcional, um grande geógrafo brasileiro, cujo nome, Hilgert O'Reilly Sternberg, apesar do nome absolutamente estrangeiro, era brasileiríssimo, e um membro do Instituto História e Geográfico, terminou sua carreira, sua vida como professor em Stanford. Era um geógrafo de espetacular capacidade. E ele nos ensinou várias coisas. Ele insistia muito sobre clima. Eu me lembro da surpresa que muitos dos colegas tinham, minha turma era de 19, pequena, porque ele estava convencido, ele fazia um pouco de teatro, que o bom diplomata tinha que conhecer muito o clima. Se não entendesse bom de clima, não ia ser de bom diplomata. E ele mandava estudar a matéria no manual de meteorologia, que era aplicado aos cadetes da FAB. A gente tinha que ir ao Ministério da Aeronáutica e pegar o manual de meteorologia da FAB. E com isso a gente estudava clima. E ele insistia muito sobre as diversas áreas conflitivas no Brasil. Primeiro, a área do Nordeste, a seca. Ele explicava as razões da seca e do semiárido. E também da Amazônia. Eu acho que foi o primeiro geógrafo político que começava já nos anos 60 a falar sobre os problemas de desenvolvimento da Amazônia, e do Cerrado e do Nordeste, de maneira que tão válida quanto hoje é matéria de todos os dias. Eu aprendi muito com o Hilger Sternberg sobre esses assuntos, e, particularmente, sobre a seca e o regime semiárido. Ele procurava chamar a atenção para o fato de que o semiárido não é um defeito, não é uma correção. Você não corrige um clima, você se adapta ao clima, você se ajusta ao clima. E ele, com uma certa graça, ele dizia, engraçado, eu corri muito pelo Canadá, já viajei muito pelo Canadá, e não vi no Canadá nenhum Instituto de Obras contra a Neve. E aqui existe o Instituto de Obras contra a Seca. Não é que tivesse errado você dar ênfase, mas achar que a seca você corrige através de verbas públicas, e não através de políticas que permitam que você se adapte à agricultura ao semiárido. Bom, eu contei isso com um pouco mais de detalhe, porque, ao sair de Brasil, eu fui removido para Moscou, acompanhando o embaixador Vasco Leitão da Cunha, e fomos reabrir a embaixada do Brasil em Moscou. E eu vou contar só um pequeno episódio, para dar um pouco de distração, distração, do que me ocorreu, e que tem muita relação com as aulas do Hilbert Sternberg, porque, um belo dia, nós recebemos na embaixada, naquele tempo tinha um negócio chamado Carta Telegrama CT, da Secretaria de Estado, dizendo que a Universidade de Recife, de Perabuco, queria abrir um departamento de estudos de solos, e eles estavam interessados em conhecer experiências de outras universidades, e tinham identificado que em Moscou havia um instituto de estudos de solo muito conhecido, de forma mundial, o Instituto Dukuchayev, e que era preciso ver se obtínhamos a cópia do regulamento do Instituto Dukuchayev. Naturalmente, esse assunto de suma importância foi entregue ao terceiro secretário, óbvio. E eu procurei, então, a nossa secretária-intérprete, que era transitória, porque a nossa secretária-intérprete permanente estava de férias, e aí o Ministério mandou uma substituta, uma menina de 19, 20 anos, que dizia que falava francês, e era a razão pela qual foi contratada para trabalhar um mês na embaixada. Chamava-se Rima. E eu fui à Rima e disse, olha, vá, telefona para o Instituto Dukuchayev e pede a cópia do regulamento do Instituto, que eu quero mandar para o Instituto. Expliquei, expliquei que é a Universidade de Pernambuco, quer fazer um departamento, quer uma cópia do regulamento, etc., porque lá tem toda a variedade de climas, climas semiáridos e tal, e a União Soviética tem uma boa experiência nisso. E ela se encarregou de fazer isso, demorou um pouco, vários dias, até um belo dia, ela disse, secretário, quarta-feira, às 10 horas do dia tal, o senhor pode ir lá ao Instituto, que estão lhe esperando. Eu disse, mas para pegar um documento? Eu disse, mas imagina, a União Soviética comunista não tinha nada de entregar para o correio, você tinha que ir pessoalmente. Então, eu pedi licença, era longe, ficava uma hora e tanto descendo da cidade, eu pedi permissão ao embaixador para que me andasse levar, foi no carro da embaixada, era um Mercedes sem centro, com bandeira tremulando, e cheguei lá no Instituto, que era um prédio de oito andares, belíssimo, bem longe do centro. Quando eu chego lá, encontro uma senhora, na portaria, embaixo, na rua, olho para cima e vejo a bandeira da União Soviética, a bandeira do Brasil, tremulando. Entrei, ela se apresentou como professora do Instituto, me levou de elevador lá ao segundo, terceiro andar, lembro-me bem, me apresentou diretor do Instituto, que era um velhinho, que era um Ph.D. em Física, ele aí mandou soltar, mandou servir um chá, não tinha café, todo mundo servia chá lá, e começou a fazer chamadas pelo ramal, e daí a pouco começaram a chegar os chefes do departamento. Todos Ph.D., Instituto de Física, eu sou Ph.D. de Mecânica do Solo, eu sou Ph.D. de Geoquímica, isso, daquilo. Tinha mais de dez, todos professores eméritos, e repentinamente abriu-se uma porta, fomos para uma sala ao lado, onde tinha uma mesa comprida, me deram a cabeceira, os Ph.D. todos sentados em volta, e o presidente, o diretor do Instituto de Velocity, e o professor de Filadinho, estamos prontos a ouvir a sua conferência sobre solos do Nordeste do Brasil. Em cinco segundos, eu decidi, entre ou passar o vexame de dizer que eu estava ali para pegar um papel, e ir embora envergonhadíssimo, e nem sei que consequências ia ter, ou fazer a conferência, resolver fazer a conferência. Não me perguntem, eles foram muito educados, elogiaram, etc. Não me perguntem mais se isso teve, mas, enfim, eu me saí bem do ponto de vista diplomático. Isso é para ilustrar, porque, efetivamente, nós temos sempre essas surpresas, e elas vêm de onde você menos espera. E essa lição eu aprendi, e até hoje, todo dia eu agradeço ao Hilger, ao Regan Stenberg, que me deu a possibilidade de fazer um discurso de 20, 25 minutos sobre solos do Nordeste, quando eu nunca tinha ido, não conhecia nenhuma cidade do Nordeste do Brasil. Bom, o meu percurso ainda no Brasil teve um primeiro desvio perto do Itabaraty, quando o BNDES e a CEPAL fizeram um convênio para preparar funcionários federais em temas de desenvolvimento econômico. Era o desenvolvimentismo começando a tomar mais impulso, todas aquelas ideias sepalinas que começaram a ganhar a mente de todos nós. E era um curso intenso, full time, você tinha que pedir licença, não dava para frequentar o Itabaraty, o Itabaraty me deu licença, e nós tínhamos ali perto do Ministério da Fazenda, ali no castelo, aulas durante quatro meses. Aprendi, então, muitos temas, não só de análise de projetos, mas de filosofia de planejamento. Era grande novidade, era planejar a industrialização, planejar o crescimento do Brasil através da urbanização, do planejamento, do desenvolvimento da indústria, e, evidentemente, dos mecanismos de proteção à indústria, e de proteção à agricultura, e todos aqueles aspectos que, em seguida, me serão úteis quando eu tratava do GAT. Eu fiz esse curso, bastante sucesso, muito bem, tive vários colegas conhecidos, mas a que me chama a atenção, que foi a minha companheira, a Maria da Conceição Tavares, que fez esse curso junto comigo. Terminado esse período, eu voltei para o Itamaraty e fui convidado pelo, então, chefe do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério do Planejamento, o embaixador Jorge Maciel, do Ministério das Relações Anteriores, para me ocupar do GAT. Veja bem, o GAT era assunto de um funcionário, terceiro secretário, de um departamento, de uma divisão, desculpe, de Organismos Internacionais do Departamento Econômico. O Departamento Econômico estava crescendo, e de bom, de barbado da Silva já tinha dado um certo prestígio, e depois vieram outros, Edmundo vieram a seguida. O Benedito Fonseca Moreira trabalhava naquela época como auxiliar da Fonseca no Departamento da América do Sul, e eu era o responsável pelo GAT. de todo departamento, toda a Genebra, toda a missão em Genebra cuidava praticamente de GAT, era referida a um funcionário só. Eu nunca tinha lido, eu tinha que ler em voz alta, eu abria os acordos, os acordos do agreement do GAT, e li em voz alta para ver se decorava. E aprendi. As instruções para as partes contratantes foram redigidas por mim só, sozinho, e com isso eu me familiarizei com os temas de política comercial que iam me acompanhar para o resto da vida. Mas o Brasil e o Itamaraty eram muito pequenos. As instruções mais importantes aprendidas durante esse período e que eu acho que duraram na sua eficácia ou na sua prática até praticamente os dias de hoje, depois com algumas mudanças, o Ronaldo, quem sabe, vai acrescentar alguma coisa com respeito, que é a política da substituição de importações e do protecionismo e da autossuficiência. Eram três regras de ouro. Para você crescer, você tem que deixar de importar para produzir localmente. Para produzir localmente, você tem que ter dois mecanismos. um é a alta proteção tarifária ou, pura e simplesmente, a interdição de previsão. Era o famoso anexo C da Cassex. Eram mais de 3 mil produtos que era proibido importar. Ou então tarifas elevadíssimas. Ou então você promover, através de subsídios e de generosos empréstimos do Banco BNDES, a produção local dos produtos da cadeia produtiva, desde que se garantisse a autossuficiência. Ou seja, o objetivo era que um determinado produto final fosse 100% produzido no Brasil em todos os seus componentes intermediários. Esse processo durou 70 anos. Porque ele ainda não foi... Ele ainda é dura. Está começando a ser desmantelado agora. E esse acordo da União Europeia-Mercosul, o Ronaldo vai confirmar comigo, é talvez o primeiro impulso mais forte para você mudar o componente de política industrial, de política comercial no seu programa de desenvolvimento, no seu modelo de desenvolvimento. Você substitui a autossuficiência, a autarquia, melhor dizendo, pela competitividade e pela importação de produtos a custos menores que vão permitir que o seu produto final fique mais competitivo e mais barato e mais eficiente do que aquele que você produz pelo regime da autossuficiência da autarquia e da proteção elevada. Eu acho que demorou 70 anos porque, como deu certo, entre aspas, a punição, realmente, deu certo. O Brasil, da minha juventude, não vou dizer da minha infância, mas da minha juventude, da minha adolescência, era um país paupérrimo. Vocês não têm ideia como era pobre. Mas não é o interior que era pobre, não. As capitais eram bobres. em 1945, eu morava na rua Paissandu, no Flamengo. O meu porteiro, tinha cinco ou seis porteiros, só o porteiro-chefe, que era um português emigrado, que vestia um terno surrado e um sapato. Os faxineiros todos andavam descalços, não tinham dente. Eu era amigo de um faxineiro, altão, tinha quase um metro e noventa, um também ganhou, porque ele era, como eu, ele era Flamengo. Ele andava descalço de tal forma, sempre andou descalço, que se ele pisasse num caco de vidro, o caco de vidro virava pó, e não o pó dele, porque o pé dele já era mais grosso que uma sola de sapato. Então, esse era o Brasil. As pessoas não comiam com garfo e faca porque não tinha dente. Amassava arroz com feijão e comia com a mão. Parece piada, mas isso era Rio de Janeiro. Agora, se você vai para Minas, era dez vezes pior. São Paulo, um pouco menos. Nordeste, então, não se fala. Então, o processo de substituição da importação, a industrialização, efetivamente mudou o país. Mas o modelo, o dinamismo do modelo vem se esgotando, com grandes resistências dos beneficiários desse sistema. Então, tudo isso, eu aprendi desses programas da Cepal, BNDES, e depois pratiquei através de políticas comerciais, começando com minha atividade no Tolgate, onde o Brasil sempre se escudava, dizendo, eu não rebaixo tarifas que eu tenho que proteger a indústria nascente e não posso assumir compromissos de importação crescente porque eu sou em permanente crise cambial, eu sempre tenho déficit na balança de pagamentos, então, e com isso nós tínhamos dois escudos que nos permitiam conviver através do uso abusivo, quase diria, do artigo 24, com a nossa compromisso no GAT. Este modelo foi um modelo que eu e meus colegas diplomatas seguimos durante essas décadas, pouco a pouco estamos mudando. E vai fracassar, e fracassou, não porque as pessoas chegaram à conclusão que ele devia fracassar, porque o país quebrou, só por isso, porque não tem mais dinheiro para sustentar esse processo, e agora a reforma vem, essa e outras reformas virão, porque sem isso o país para e a indústria cai. Ela já vem caindo, aliás, nós estamos vendo que a participação da indústria na formação do PIB cai mais do que cai normalmente em outros países, mas cai aqui, e porque a nossa indústria está baseada em pilares de insuficiência produtiva e de baixa produtividade e competitividade. isso tudo eu aprendi durante as minhas atividades no Itamaraty, porque depois de cuidar eu fui para Paris, mas sempre cuidando da parte comercial e econômica, estive na Alemanha também cuidando desses mesmos termos, pulando os aspectos mais genéricos, e quando voltei fui assumir a chefia da divisão de política comercial, que também era uma divisão relativamente pequena, tinha três ou quatro meus assessores mais imediatos, eram o Zé Arthur de Nôme de Delos e o Clodaldo, e o Tupi. Eram três ou quatro que com isso a gente conduzia a política comercial do Brasil, porque aí o Itamaraty ainda tinha uma ascendência maior do que tem hoje sobre a política comercial. essa experiência foi extremamente interessante. A minha experiência, eu vou pular alguns outros, vou falar para outra experiência mais distante, que foi aquela que mais se distanciou da atividade de diplomata, que foi o meu tempo de Banco Mundial. Terminada o governo Figueiredo, já naquela época havia algum problema de encontrar vagas e embaixadas interessantes. O próprio embaixador Saraiva Guerreira, ministro, ele um dia me disse que ele não sabia para onde que ele ia, talvez se tivesse chance ia para a Bulgária, fez um pouco de brincadeira com isso, mas eu recebi a visita de um headhunter de uma empresa chamada Ergonzender International, que é uma empresa de pesquisa de executivas e que, por uma série de circunstâncias, muito provavelmente ligada à minha participação durante todo o governo Figueiredo, quase todo, no Ministério do Planejamento, lidando com governos internacionais, eu vou voltar a falar sobre isso, eles tomaram conhecimento, me fizeram uma longa entrevista e, finalmente, me disseram que ele estava a carta, que o Banco Mundial estava a carta de um latino-americano para a alta chefia do banco, porque o que estava então lá, que era um vice-presidente para a América Latina, era um panamenho que ia deixar o banco para se candidatar a presidente do Panamá, então não ia ter nenhum latino-americano. E eu acabei sendo escolhido, não foi pelo governo, não foi pelo Itamaraty, não foi pelo planejamento, foi por uma instituição privada, porque o mecanismo do Banco Mundial é muito mais apoiado em pesquisas privadas do que o povo. E assim passei dois anos e meio. O resultado não foi brilhante. Eu tive choques de entendimento com a maneira com que o banco trabalha. Aprendi muito com esses dois anos e meio porque verifiquei que efetivamente o Banco Mundial, como quase todos os outros bancos, obedecem a quem tem dinheiro. E ali quem manda mesmo no Banco Mundial é o Tesouro Americano. Os europeus sempre tiveram uma posição secundária, fizeram, como está em vigor até hoje, um acordo entre o Cavaleiros em que a chefia do Fundo Monetário Internacional é entregue a um europeu, agora vai ser uma europeia, e o Banco Mundial a um americano. E o Tesouro Americano é efetivamente o que manda. O que me surpreendeu nisso era o relativo ou quase mais do que relativo desinteresse do Ministério das Relações Exteriores com relação à atividade desses organismos financeiros internacionais. Mesmo a embaixada em Washington seguia muito pouco, acompanhava aquilo distantemente. Havia também, eu vou confessar a vocês, havia uma prevenção um pouco do Itamaraty sobre atividades financeiras e considerando que isso não fazia parte do menu típico da diplomacia brasileira. Isso era assunto para o Ministério da Fazenda, Ministério para o Legislamento, o que é uma visão equivocada, porque você tentar isolar as finanças da atividade em geral, um contrassenso, a finança é um instrumento que perpassa todas as atividades. Mas havia esse preconceito, e acho que ainda há um pouco, de que você não era chique você cuidar de dinheiro e era mais interessante você cuidar de Nações Unidas, cuidar de Unesco, do que cuidar de Fundo Monetário Internacional, ou de Banco Mundial, ou de Banco Interamericano. As nossas representações nesses organismos ficam muito aquém da nossa participação, não só no capital, mas também na tomada de recursos. O Brasil sempre foi, agora não é mais, mas sempre foi um dos principais tomadores de recursos do Banco Mundial e a quantidade de funcionários brasileiros que trabalham no Banco Mundial é praticamente inexistente, desaparece. Está cheio de hindus, de paquistanês, de francês, de alemão. Eu assistia, enquanto estava no Banco Mundial, a uma guerra de foice entre os diretores europeus e os diretores americanos disputando cargos de terceiro e quarto escalão do Banco Mundial. Qualquer empreguinho era importante, não pelo valor monetário do emprego, é pelo prestígio e pelo poder de informação, porque o que mais tem no Banco Mundial, no BID, é você ter informação do que os países estão tomando emprestado. E essa informação é repassada de maneira muito elegante aos empresários do país que vão lá oferecer seus empréstimos, vão lá oferecer seus recursos. Então, há toda uma cadeia, isso tudo se faz de graça. É assim que funciona o mundo, naturalmente. eu acho que nós ainda não nos libertamos, eu digo nós, Brasil, de modo geral, dessa mentalidade. Acho que ainda há pouca ênfase na participação, devia ser uma política brasileira de governo, e não só de Itamaraty, aumentar a participação do Brasil nos organismos internacionais e o staff brasileiro nesses organismos. nós somos normalmente até penalizados porque o sujeito vai e depois perde o espaço que ele deixou de retorno. Aconteceu comigo. Houve uma reforma no banco, quiseram modificar, modificaram a competência da vice-presidência das relações externas, eu achei que também convinha mais, resolvi voltar. Não encontrei espaço aqui no Itamaraty, fiquei três anos no chamado Departamento de Escadas e Corredores, até, e fui para o Ministério do Interior, que naquele tempo cuidava de meio ambiente, o secretário-geral era um amigo meu, então me ocupei até três anos depois ser designado consul-geral em Milão. Então, mesmo aqui no Itamaraty, há um certo ressentimento de quem tenta uma carreira fora do guarda-chuva, exclusivo do teto do Itamaraty. Acho que isso está mudando um pouco, mas é preciso mudar a mentalidade, você tem que, o Itamaraty não sabe o poder que tem em promover como um dos seus instrumentos a ida e a saída de diplomatas para organismos internacionais. O Itamaraty já faz isso muito bem dentro do Brasil, nós temos, já tinha no meu tempo e continua, representantes e nos diversos ministérios. Eu fui no Ministério do Planejamento há muitos anos, os meus assessores também eram diplomados, e assim está, no Ministério da Agricultura está o nosso Orlando lá, então eu acho que isso realmente é muito interessante, mas eu acho que devia ser mais, devia haver uma promoção de apresentação e de representações nos organismos internacionais, pelo Itamaraty, nos bancos internacionais de desenvolvimento, nos bancos de fomento, eu acho que tem um campo e a experiência que o diplomata acumula na sua vida profissional estará muito útil para as atividades desses bancos de fomento, seja regionais como CAF ou como... Embora, não precisa ser só órgão público, pode ser privado também. Eu acho que isso devia constituir um instrumento. Deixo aqui minha sugestão nesse sentido. Talvez seja uma maneira até de aliviar um pouco o excesso de diplomatas que nós temos na Secretaria de Estado e que entope um pouco os caminhos. Então, acho que todo mundo ganharia com isso. Há, inclusive, uma tese, embaixador, no último, cai, conselheira Patrícia à Corte, fez uma tese com esse seu ponto. Depois vamos... Ah, bom, está ótimo. Bom, a minha participação no Ministério da Agricultura e do Planejamento ocorreu depois que eu voltei da Embaixada em Bonn, estive lá em 1966, 1966, 1967 e vim para o Departamento Econômico e aqui eu chefiava a divisão de Política Comercial. Proença Rosa era o chefe do Departamento Econômico. Houve uma mudança de governo, o presidente Figueiredo escolheu o ministro de Fiat Neto para a Ministra da Agricultura e eu tinha convivido porque eu fui da Embaixada em Paris e eu já estava em Paris quando ele chegou de Embaixador. Eu saí antes, fui para a Alemanha, mas ele me conhecia e ele me convidou para assessorá-lo na área internacional de agricultura. Naquele tempo tinha um órgão anexo de agricultura que se chamava Singra e eu fui o secretário da Singra. Durou seis meses, daí ele foi convidado para a Ministra do Planejamento e ele me levou onde eu fui chefiar então a Secretaria Internacional do Ministério do Planejamento ligado teoricamente à Presidente da República, mas na verdade sob a administração direta do ministro Delfi Neto. E nisso foi todo o período do governo Figueiredo. Embora curta a experiência na agricultura me foi extremamente útil porque o Brasil estava começando a sua revolução agrícola e a sua extraordinária performance de modernização da água pecuária brasileira, que é um desses fenômenos mais espetaculares e muitas vezes não compreendido aqui, até pela opinião pública, que mistura um pouco questões ambientais legítimas com o crescimento da agropecuária baseada em práticas cada vez mais científicas, econômicas e sustentáveis. Cada vez mais se produz mais com menos terra. Esse é o melhor exemplo de que a agricultura e a agropecuária estão no caminho certo. Claro que existem problemas. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha praticado uma política agrícola que não tenha tido nenhum efeito negativo sobre o meio ambiente. Isso é inevitável. basta haver ser humano. A melhor maneira de acabar com os problemas do meio ambiente é matar três, quatro da população mundial, aí fica tudo bem. Mas, obviamente, não é uma proposta razoável. Então, fora disso, nós temos que ir nos acomodando e o Brasil na água pecuária está caminhando. E eu participei inicialmente desse setor da agricultura, mas depois do planejamento através dos empréstimos que o Banco Mundial, o Banco Interamericano, e ainda havia um restinho do empréstimo do KFW, que é do Santal, do Filipe da Ralfbald, que fazia empréstimos suaves, ainda no tempo que o Brasil era quase que país de menor desenvolvimento relativo. Então, isso que ainda estava a ter empréstimos muito generosos, sem praticamente juros a pagar. Começou, então, a surgir esse movimento. e o Itamarati teve um papel muito importante através da sua política, visão de política comercial e através da sua representação tanto na FAO quanto em Genebra e em outros organismos na defesa dos produtos primários. Hoje se fala tudo com moda. Naquele tempo era produto de base, defesa de equilíbrio de oferta e procura. O Brasil era membro de instituições internacionais, do café, do algodão, do cacau. Havia uma grande preocupação em tentar equilibrar oferta e demanda, sustentar preços. Era um período em que o intervencionismo prevalecia sobre o mercado. Não era só problemas de determinadas políticas nacionais esquerdizantes. Não, porque todos os países faziam a mesma coisa, seja de direita, seja de esquerda, seja capitalista, mais ou menos capitalista. Era a regra do jogo naquela ocasião. Pouco a pouco essa regra do jogo foi sendo substituída pela OMC, pela Organização Mundial de Comércio e pelos acordos multilaterais. Mas, durante muito tempo, o Itamaraty ajudou muito o governo brasileiro através desses organismos, através desses departamentos, sobretudo na área econômica, a obter apoio internacional ou, pelo menos, reduzir as objeções internacionais que surgiam sobre as políticas brasileiras. Nós tivemos muitos conflitos comerciais hoje, inclusive com os Estados Unidos. Havia um sério conflito com peras e maçãs, que os americanos queriam todo o custo que libertássemos com o mercado de peras e maçãs. As discussões eram azedas e difíceis. Às vezes, chegavam a ameaçar retaliações. Houve outros campos onde as retaliações foram mais próximas da realidade, quanto no caso de patentes e tudo, mas, mesmo na parte de produtos agrícolas, era difícil. O Brasil usou muito os mecanismos da PL 480 americana, que autorizavam importações de trigo a longo prazo altamente subsidiados. Isso tudo gerava climas e conflitos entre o Brasil e os grandes países desenvolvidos, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e no Japão. o crescimento econômico brasileiro foi espetacular durante vários anos. Chegou a criar quase que uma neuroxenia americana. Eles achavam que o Brasil ia ser o novo Japão e ameaçar o comércio, como é hoje a China nos Estados Unidos. Claro, houve um exagero, mas isso para mostrar como o crescimento do Brasil foi muito repentino e muito contribuiu à participação do Itamaraty e dos seus diplomatas dentro da Secretaria de Estado e fora da Secretaria de Estado. A minha atuação no Ministério do Planejamento era a de coordenar, entre outras coisas, coordenar os programas de empréstimo do Banco Mundial e do Banco Interamericano. Você tinha que fazer a seleção dos projetos que iam ser objeto de submissão ao banco, submetê-los ao banco, garantir que o pipeline era aprovado pela administração do banco e com isso provocaram o fluxo de recursos para os projetos em execução. A situação cambial era tão dramática no Brasil que quase que esses empréstimos eram, na minha experiência, eram vistos mais como o motivador do ingresso de recursos do que é propriamente o objetivo final, que era o investimento nessa, naquela atividade produtiva. Eu me lembro muito bem que pouco depois de assumir recebemos uma missão do banco, do chefe de operações do banco e o pipeline do Brasil oferecido no início do ano somava 2 bilhões de dólares. Naquela época 2 bilhões de dólares era dinheiro para isso. Hoje qualquer um tirou, o Eike Batista tirava a carteira e fazia um cheque de 2 bilhões de dólares. Naquele tempo 2 bilhões de dólares só mesmo o Banco Mundial poderia. E havia um grande ceticismo em relação a que o Brasil conseguisse preencher os requisitos. Foi um desafio que eu tomei pessoalmente e que nós conseguimos através de uma coordenação intensa com governos estaduais, municipais, porque muitos projetos eram nesse nível, garantia a prioridade a ser dada e com isso realmente chegamos no fim do ano com o Banco Mundial entrando com 2 bilhões de dólares. Na época batemos o recorde de tomada de recursos no Banco Mundial. Outro aspecto interessante da atividade da Ministéria do Brasil, da SUBIN, que hoje é C.A.I. era a competição na área de empreendimentos públicos entre americanos e europeus. Isso aqui é uma lição muito curiosa, porque são amigos, são sócios, mas na hora da briga por mercado eles brigam para valer entre eles. e o Brasil, como sempre, na Pindaíba Cambião, o Brasil fazia qualquer negócio desde que pudesse receber recursos financeiros em maior velocidade do que a capacidade de pagá-los e, com isso, criar uma áreazinha de respiro. E, na época, o presidente da França, Giscard d'Estaing, que tinha um relacionamento pessoal bom com o ministro Delfim, deu ordens ao Tesouro francês de facilitar as operações com o Brasil. O Brasil, por exemplo, a SESP queria fazer uma hidroelétrica em São Paulo. O projeto era de X bilhões de dólares o down payment era um milhão de dólares. Esse down payment no Brasil não tinha dinheiro para comprar, porque, em geral, o down payment é 10, 20% do total do empréstimo. O governo francês se pontificava a cobrir o down payment. O Tesouro francês. Não eram nem os bancos franceses. Os bancos franceses entravam também complementamente, mas o grosso era dado pelo Tesouro a taxas vergonhosamente subsidiadas e empréstimos em 15, 20 anos de pagamento. Eu negociei vários desses empréstimos para a grande irritação dos americanos que vinham perder o supermercado. Mas eles eram mais rígidos. O Ex-Im Banking não tinha condições de fugir das normas. Eles faziam uma coisa mais dentro do figurino tradicional. E os franceses aproveitavam, nós sabemos que os franceses e os americanos, quando podem, brigam. eles procuravam, então, ganhar espaço através dessas operações. Então, não fosse, se trata aqui de não ser modesto, mas não fosse a experiência diplomática que permite você avaliar os prós e contras de provocar um certo conflito entre dois sócios importantes, como França e Estados Unidos, certas operações que, quem sabe, não teriam saído do papel. Então, é a execução do dia a dia que conta nas experiências acumuladas pelo diplomata através da sua vivência fora do teto do Itamaraty. Uma coisa que eu queria acrescentar também, que foi uma única experiência fora da atividade diplomática e empresarial, que foi uma experiência consular. como eu disse, eu voltei da Alemanha, dos Estados Unidos, o Banco Mundial fiquei algum tempo sem atribuições, finalmente o governo, o Itamaraty resolveu recriar os chamados consuladões, que eram consulados que poderiam ser ocupados por ministro de primeira classe e aí me fui convidado para chefiar consulado do Brasil em Milão. Nunca tinha tido uma experiência consular, e aprendi muito. É uma visão diferente, porque o consulado, você não lida com instituições internacionais ou nacionais estrangeiras, mas com pessoas físicas e jurídicas estrangeiras e nacionais também. E, na verdade, você tem um aprendizado, sobretudo, da parte das comunidades brasileiras que vivem expatriadas nesses países. A Itália sempre foi um país que atraiu muito imigrantes brasileiros, pela facilidade da língua, pelas origens comuns. E o consulado de Milão tinha uma jurisdição muito ampla sobre todo o norte da Itália, cobria praticamente todo o norte, porque você tinha consulado de carreira era praticamente o de Milão, que ia de Veneza a Turim e a Bolonha mais para o sul. Então, era uma ampla jurisdição. Alguns consulados tinham sido fechados, o de Turim, que tinha sido anteriormente o comum, passou a ser honorário, Veneza, acho que nunca chegou a ser honorário. Tinha o de Florença, que o Baena contou que foi consul de Florença, infelizmente, esses fecharam também. Então, o consulado, o de Bolonha também não é o consulado, tudo era coberto pelo consulado em Milão. Milão é a sede econômica da Itália, é a sede das grandes empresas italianas. A embaixada em Roma, ela se ocupa das relações governamentais. E eu tive orientação de poder me empenhar a seguir e me envolver em todos os aspectos de negociações econômicas com a Câmara de Comércio de Milão, com a Federação das Indústrias de Milão. Então, o consulado tinha, na verdade, três missões paralelas. Uma, a tradicional, de emissão de vistos, de revisão de documentos, de acolhimento a brasileiros em necessidade, todo o problema policiais, alguns, vou contar só rapidinho, porque são pitorescos, e você tinha contacto com as empresas, era uma janela de informações sobre os problemas, por exemplo, a Fiat, os dirigentes da Fiat, dirigentes da Pirelli, eles frequentavam o consulado em Milão e contavam os problemas que eles tinham institucionais, legais. Alguns, evidentemente, estavam no alcance do Itamaraty a ser resolvidos, outros dependiam de posições governamentais, de leis, de regulamentos. Então, o consulado também passa, apesar de ser a ênfase nas pessoas físicas e jurídicas, passa a ter um papel importante na parte informativa que atinge os empreendimentos estrangeiros no Brasil, como também os empreendimentos brasileiros no estrangeiro. Eu recebia representações de empresários brasileiros que vinham e me contavam as dificuldades ou não que encontravam em relação às autoridades italianas. um dia, já era até meio tarde, seis horas, oito horas da noite, e telefona um diretor da La Fonte, que era aquela fábrica do Gereçate. Eles tinham comprado máquinas na Itália, em Milão, e mandaram operários, funcionários da La Fonte, para não só receber as mãos, mas familiarizar com o movimento, o controle das máquinas, para poder, quando chegaram ao Brasil, saber operar aquelas máquinas. E por um erro burocrático, puseram no visto de trabalho. Eles estavam lá como passageiros, turistas, teoricamente, e barraram na entrada, não deixaram ela entrar. Aí, eu tive que entrevistar, explicar às autoridades, e finalmente abriram. então, tem esses problemas, o pequeno é importante, o detalhe, isso é o que a gente aprende no consulado. O atendimento das pessoas, o atendimento das instituições individuais, ela é importante, e ela, e eu me lembro uma vez conversando com o Dário Castro Alves, que era do gabinete do Ministro das Relações Exteriores, ele dizia, a Presidente da República encaminha para o Itamaraty toda a correspondência de brasileiros que, quando tem alguma queixa a fazer, mandam uma carta para o Palácio Planalto. E, quando é do assunto do Itamaraty, eles mandam aqui para o gabinete do Ministério do Estado. Eu, quem lia isso era o Dário Castro Alves. E ele me disse que 90% das reclamações eram relativos aos maltratos nos consulados, ou por má vontade, ou por burocracia, a velha piada de argentino, mas acho que podia se aplicar alguns consulados brasileiros. O argentino chega às 10 horas da manhã num consulado em Roma e toca a campainha e, depois de muita insistência, aparece lá um porteiro e ele diz, eu vim aqui quero falar com o consul, não, de manhã o consul não está. Bom, então eu volto a tarde, não, de manhã não vem, de tarde é que não trabalha. De manhã. Há muita coisa assim, horários muito estreitos, não é? Então, isso também é uma coisa importante, porque cria uma imagem muito negativa e ainda existe, não é? Vocês podem reparar que o Volta e Meia em preto ainda critica o tratamento que os funcionários diplomáticos e consulares dão. Menos do que no passado, acho que o Itamaraty hoje presta mais atenção nisso. Mas é um componente importante da atividade diplomática e eu aprendi isso. E o terceiro aspecto também é o aspecto cultural. Porque nos consulados você está livre de poder se contactar com mais liberdade do que numa embaixada, com os movimentos das culturas locais, a divulgação da cultura brasileira. Eu consegui promover eventos de ensino de português para os italianos de Milão, ensino de música brasileira, cursos de música brasileira, tudo arranjado assim meio improvisadamente, mas que permitia um enorme resultado, uma difusão grande. então há todo um campo que eu acho que não é suficientemente conhecido, porque a atividade diplomática eu fico muito pensando nas embaixadas, mas os consulados têm um papel, não diria da mesma dimensão, mas de uma dimensão muito grande e interessante para o aprendizado das pessoas, porque afinal de contas você não lida com o Brasil, você lida com brasileiros, você não lida com a Itália, você lida com italianos, então essas coisas são importantes para te dar a dimensão humana. E o Brasil, e eu vou concluir agora a minha apresentação com uma observação um pouco talvez em desuso, o Brasil e o brasileiro têm um conceito no estrangeiro de representante de um país excepcional. Olha, em Milão, eu vou dizer isso, o Brasil estava antes do plano real. Inflação descabelada, crises econômicas, crises políticas. O país tinha uma imagem ruim. A imprensa italiana difundia com frequência o noticiário dos meninos de rua do Brasil. Inclusive, foi na época daquele massacre da Candelária, de crianças. A imagem era péssima, a imprensa maltratava o Brasil. E, realmente, a inflação era uma coisa que desmoralizava. Eu saía para fazer compras em uma loja em Milão. O italiano sempre foi muito atrasado na parte bancária, embora tenham sido os inventores do banco, mas você ainda pagava com dinheiro ou com cheque. Cartão de crédito ainda não existia. Isso, já, no fim dos anos 90. Eu pagava as minhas compras com cheque do Banco do Brasil, que era... Ele dizia, mas o senhor é brasileiro? Ele é brasileiro? O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor deixou o seu país? As pessoas não entendiam que o brasileiro saísse do Brasil, que era um país brasileiro. Era um pouco fictício, evidentemente, era um pouco mítico, mas não há dúvida nenhuma que o Brasil tem esse chamado soft power e que não desapareceu com a crise econômica e nem com as crises políticas. No momento, quem sabe, por causa de problemas internos, você tem alguma campanha negativa, mas eu posso garantir a vocês que a visão que o estrangeiro tem do brasileiro, e isso está em muito a ver com a atividade do Itamaraty, porque o Itamaraty é quem representa o brasileiro lá fora. É muito superior àquela que nós imaginamos que seja. Então, esse é o último recado que eu gostaria de dar. Há muitas mais coisas para falar, mas eu quero abrir o encontro para perguntas, para comentários, eu quero agradecer muito a gentileza de me ouvirem e dar com essa notícia. Não é ufanismo, é consequência de uma experiência própria de quem viu com muita frieza e que observa o comportamento dos estrangeiros em todos os países que eu passei. eu viajei e tive uma variedade grande de países, Europa Oriental, Europa Oriental, já trabalhei na América do Sul e realmente acho que nós não nos damos conta de que o mundo acha que o Brasil é um país diferente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, embaixador Botafogo Gonçalves, realmente é um privilégio tê-lo aqui conosco nesses percursos diplomáticos que são uma iniciativa tão interessante entre o IPRI, da FUNAG, e o Instituto Rio Branco. nós tivemos já a sorte de ter há duas semanas também um outro expoente aqui do Itamaraty, embaixador Baiana Soares, e teremos um terceiro expoente dentro de poucas semanas, em agosto, embaixador Seixas Correia, então será um trio. Eu acho que os alunos do Rio Branco percebem o privilégio que eles têm de aprender com esse tipo de experiência tão rica. E eu queria então abrir o debate para que os alunos e os nossos colegas, os embaixadores aqui também, que agradeço a presença, pudessem fazer algumas perguntas ao embaixador Botafogo. E aí Obrigado.